Fala galera do Pug Gameplay, beleza? Aqui quem fala é o Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Hoje a gente vai estar trazendo pra vocês um novo jogo da Trion, que chama The Villian. Ele é um game muito parecido com aqueles estilos hack and slash, meio action RPG assim. Olha lá, Path of Exile, Diablo, entre outras coisas desse gênero. Ele parece estar bem legal, bem bacana. Agora, hoje é dia 13, né? Entre o dia 13 e o dia 16, tá no Open Beta. Eu acabei de pegar uma aqui e vou dar uma testada aí pra gente dar uma olhada mais como é que tá o jogo, se a jogabilidade tá bacana, se a ideia do jogo é legal. Eu assisti um pouco a respeito dele antes e achei ele bem interessante. Eu sou um grande fã de Diablo, então já imagina, esse tipo de jogo pra mim é, tipo, muito divertido. E eu falei, bom, já que tá no Open Beta, vamos dar uma testada. Perdão, Closed Beta, falei errado, eu peguei aqui. O Open Beta deve vir um pouco mais pra frente. Já me enganei já, tá vendo? Enfim, vamos dar uma olhada rapidinho nas classes, as customizações e a gente vê aí o que é que vai rolar. O jogo, aparentemente, tem, por enquanto, só quatro classes. Evoker, que aqui tem um videozinho pequenininho que tá mostrando umas spells. Basicamente é a mage do jogo, aparentemente, né? Controla os elementos, blá, 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 blá. Tem umas paradas de puxar. A gente tem o Berserker, que é o clássico Warrior que estupra Deus e o mundo. É, isso é o que o Warrior faz em todos os games, desculpe. Mas aqui dá pra ver que tem, parece que ele tem uns dotzinhos, umas paradinhas meio frenéticas aqui e tal. Clássico, Warrior. Shadow Hunter. Ok, é uma mistura de elfo com Castlevania, algo do tipo. Bom, isso, aparentemente, é um rogue, né? Ó, aqui, é um rogue. Isso aqui é um rogue. Também parece que tem uns dotzinhos, uns spells meio bizarros aqui, ó. Shadow Form, sei lá o que é isso. Eu solto umas shuriken doida. Legal também. E a última classe... Ok, uma menina de 10 anos com uma bazuca na mão. Cannon Neer. Acho que não precisa de muita explicação pra isso, né? É definitivamente uma mina com um canhão enorme. Caralho, que massa. Essa classe parece ser bem legal também. Bom, ela tem um canhão. É muito massa. Eu, como eu sou um grande fã de Warriors, acho que eu vou começar com Warrior mesmo. E vamos ver qual é que é. Beleza, aqui tem um... Uma customização básica aqui. What the fuck? Que que é isso? Esse God Mode? Que que é essa parada? Devil Mode? What the fuck? Sei lá. The William Preview. Aqui deve ter alguns sets. Esse aqui é o básico? Já é... Nossa, esse aqui foi o básico. Bem bacana. Esse aqui deve ser o Medium. E o... End Game. E é lógico, a tanguinha que não pode faltar nunca, né? Cara tri-bombado. Beleza. Vamos dar uma customizadinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui que tem nos rostos. Umas... Caras meio... Nossa, isso aqui é esquisito. Beleza. Tem umas caras meio estranhas. Mas isso aqui tá meio badass. Vou escolher isso aqui. Olha o que a gente tem de cabelo aqui. Uns moicaninhos. Umas paradas. Um... Mamãe Quero Ser Gay. Esse aqui. Umas paradas mais do Reg. Uns moicanão e tal. Vou pegar um classicão assim, tranquilo. Pôr o cabelo escuro. Dá pra pôr umas tatu no rosto aqui. Por que não, né? Tipo uma tatu do Batman, assim. Sei lá. Alguma coisa esquisita. Olha essas paradas. What the fuck essas tatu... O que é isso? Nossa, é uma tatu de sobrancelha. Enorme. Hum. E aqui a gente pode escolher as pupilas do nosso personagem. Muito bom. Vamos deixar no clássico aqui. Assim tá ótimo. Beleza. A customização do game é bem simples. Aparentemente não tem muita coisa. Até nem dá pra mim trocar o general dele. Não posso jogar com uma Warrior. Tem que ser um Warrior. Acredito que deve ser o mesmo pras outras classes. Então, vou mandar bala. Create character. E play. The Dark Lord Spear shattered as it pierced the heart of our god. As the fragments fell, they corrupted the land. But some of us managed to master their fell power. To become something more than human. And lay waste to the Dark Lord and his legion of devils. Whoa. After the war, most of us vanished. Leaving little but stories behind. But our world is being plunged into chaos once more. The Dark Sorcerer, Malik, seeks to summon the most powerful devils. Using the Spear's fragments. Now, their guardian turns to humanity's last hope. The legendary heroes. Whoa. Boobies. Legendary boobs. We are Dervillian. We are Dervillian. Whoa. Beleza, vamos começar. Aqui tem uma mina fazendo umas macumbas doidas aqui no começo já. Aqui tá mais ou menos o cenário bem bacana do game. Inclusive. Aqui parece que tá bem polido, bem bacana. O que a gente tem de skill aqui? Triple Slash. Que é o 1. Que aparentemente é um auto-ataque. Tá. Vamos ver qual é que é. F. Tá. Vamos pegar umas quests aqui e tal. E vambora. Triple Slash. A gente tem que matar os Malaks. Malaks. Vocês podem ver que é muito diabo isso aqui. É muito Hack and Slash. Muito da hora. E vamos ver qual é que é. Tem um auto-run aqui. What? Meu, isso é muito bom. Isso é muito bom. Que isso? Uma Preach Level 10. Tem uns grunts. Vamos rebentar a boca do balão. Agora a gente precisa matar o Jardão. Já vamos procurar ele aqui. Meu, esses negócios de auto-walk. É muito bom. Muito bom. Espaço pra dar um dash. Isso aqui deve ser um Aoi. Beleza. A gente arrebenta o Jardão. Nem vou desviar que acho que vou matar a Aliança. Lute. E? Ah, deu uma trocadinha aqui. Já deu pra perceber que mudou a cor da minha armadura. Sempre bom mudar a cor, né? Afinal de tudo, visual é tudo. Nos games. Ok. Alara, eu estou feliz que você está segura. Nós não precisamos você, Tavillion. O guardião... What? You don't need me, mother fuck. Tavillion, help me! Cara, quem que esse doidão? What the fuck? What the fuck? Destroyed the broken siege weapons. Ixi, chegou uma doida aqui. Quem que essa mina? What the fuck? Tem uma vaga de rage aqui. Eu aprendi windblades. Crate sword, ataque front, que isso? É tipo um Rave, assim. É um Rave. Beleza. Beleza. Não tem tempo para desviar. Vamos ver o que tem pra cá. Cárgulas. Isso é um golpinho. Minha. Meu, essa mina está arrebentando todo mundo. Não estou nem conseguindo encostar nos caras. Tem um bracelete. Vamos ver se troca alguma coisa. É uma luvinha? É um Bracer, né? Não é nem uma luva. Bem massa. Bem... Warrior mesmo. Só essas roladas que são meio estranhas. Vamos ver qual é que é. Minha mena... Nossa, eu li minha mena. Falei, hã? Minha mena está arrebentando. Beleza. Nossa, tomei. Não estava prestando atenção. Dá para cuidar do Doid muito fácil disso. Caramba, isso bateu em porte até. Aqui é para usar o Rhinocotion. E a gente pegou mais uma parada aqui. O que é isso? Uma camiseta. Beleza. Vamos ver o que tem para cá. Inner Sanctum. Tem uma doida presa aqui. Ah, não. É a mina, né? A Elara. Pô, bem legal as artes, né? Do jogo. Bem bacana. Você aprendeu. Mano, não dá tempo nem de eu ler que essa mina já arrebenta todo mundo. O que é isso? Avalanche Rush. Charge. Blá, 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 blá. Botão direito? É isso? What? Ok. Não sei se eu matei ou se é ela que estuprou todo mundo. Essa mina está arrebentando todo mundo. What the fuck? Beleza. Está tranquilo. Vamos ver se eu dou um Rush. Eu uso um Rush. Já era. Ela droppa uns meteoros, umas spells legal, né? E aqui está o Boss. Como é que tem um Devil Summoning Device aqui. Não deve ser legal deixar isso aqui mesmo. Nossa, olha o tanto de monstro que tem aqui. Parece quase que é meio forte. Ah, esse é a minha colega que soltou. Ok. Tem umas Potions. A gente pegou uma armadura nova. Bem melhor que a minha. Já trocou o símbolo do peito. Está bom demais. Aqui. Já era. Muito tranquilo por enquanto, né? Os bichos estão sendo destruídos. Mas parece que é ela que está arrebentando ainda. Galera, isso aqui é Diablo puro. Só que misturado definitivamente no MMO, né? Com quests e tal. Eu ouvi falar que tem bastante dungeon também. O game parece ser legal. Até agora, pelo menos, está muito massa. O final do chão está aberto. O family parece ser legal. O que é isso? Bobi. 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 Gi. Bobi. Não deve ser... Haste Buff. Beleza. Dodges bem tranquilos até agora. Esse não foi muito rápido. E já era, galera. Muito tranquilo. E aparentemente dropou... É uma arma. Vamos ver como é que é. É, essa mudou um pouquinho, vai. Da hora, da hora. Deu uma subida no dano. Vamos focar com a Ellara. A gente ganha level 5 Supply Crate. E abrir um TP. Pra Windbrook Village. Muito massa. O que a gente tem aqui? A cidade tem uma montaria meio bizarra aqui. Olha que da hora esse Lemur. Que estiloso. O que está acontecendo aqui? E aqui pro... Agora vai começar o resto das coisas, né? Provavelmente que lá foi o tuto, né? E agora deve começar o game. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. É mesmo uma primeira impressão pra gente dar uma sentida. Qual é que é do The Villain. Qual que é a ideia de tudo. Minha opinião. Isso aqui é Diablo. Misturado com o MMO, cara. A ideia do jogo parece ser bem bacana. Quero continuar jogando agora. Vou gravar mais uns vídeos agora em seguida. Pra ver como é que está a fluidez do jogo. Vamos ver se a gente faz algumas dungeons. Pra ter uma ideia melhor do game mesmo. Até agora achei muito legal. A jogabilidade está bacana. Se vocês estiverem vendo nesse intervalo aí de 12 a 16 de novembro. Pode pegar... What the fuck? Quem que é Vengo? Você está me chamando pra pardes? Não quero. Sai daqui, cara. Estou terminando meu vídeo. Enfim. Quem está entre 12 a 16 de novembro. Pode pegar o Beta no MMORPG. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Se você gostou, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu. Falou.